Música Caralho, eu tô fudido, véi Tô cheio de droga e as porra da polícia Tá tudo aqui, véi Não tem como jogar nada fora Porque o cara tá na minha frente O senhor tá falando alguma coisa? Não tô ouvindo Os caras são irmãos gêmeos Claro que não coloca aí cidadão Pode se afastar aí O diazuki Fala de novo Você é amigo dele? Não, tipo, como eu te falei Tinha acabado de cair, tá ligado Tipo Não tem nem carro Ah, não tem nada aqui Oi? Então, preja um táxi Lá na rua Beleza, de boa Não sei que o senhor tinha ido embora, não foi embora, hein? Não, não foi embora não, pô Deixa eu te reviçar, o que eu vou achar com você agora? Deixa eu te reviçar, o que eu vou achar com você? Ah, eu não tenho nada, mas vai aí Nossa, acredita em mim, velho Meu Deus, eu tô cheio de droga, velho Nossa, acredita em mim, velho Meu Deus, eu tô cheio de droga, velho Caralho 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 Nossa, que sorte da porra, velho Esse passarinho me cala a boca Caralho, velho Mano, eu tô cheio de droga aqui, velho Olha isso Ahn 8 cocaína 3,80 dinheiro sujo 51 folha de coca, velho Caralho, eu tava muito fudido Vai se esse cara me prende, velho Aqueles caras ali me ajudou bastante, hein? Chegando com aquele carro aí E dando fuga Ah, caralho Mas mesmo assim, cara, eu vou ter que ir lá na polícia Eu vou tentar guardar isso aqui lá na minha casa, lógico Eu vou lá na polícia civil Porque esses dias eu fui abordado pela Polícia Militares Falaram que a polícia civil tá querendo Tava atrás de mim, tá ligado? Então tem que ver que porra é essa Que a polícia civil está atrás de mim E eu tô sem carro, que porra é essa? Volta Assim, meu irmão Ô caralho, hein? Tô bugado, hein? Estou sem Aê, porra Nada de sem carro, meu irmão Aqui tá meu carrinho, tá ligado? Tudo verdinho, pá Roupinha verde Carro verde Caralho, esse passarinho Cala a boca Tomar no cu Eu vou lá na casa na favela Que lá eu posso guardar tudo Que tem dentro desse carro também Tô achando que esse cara Deu fuga pra direita ali Ô filha da puta Nossa, mas aí Eu dei muita sorte ali, velho Caralho Quando o cara ia me revistar, velho Ele ia me revistar que esse cara apareceu de carro, velho Namorado Eu tenho que agradecer os caras Ah, e tem outro também Tem um pessoal que quer me comprar minha casa, ó Na favela Talvez eu vou fazer um vídeo só pra isso Vamos ver, né? Vamos ver que vai dar Se eu chegar na polícia e não tiver policial civil Aí eu vou partir pra essa porra aí de vender a casa Eu vou lá na casa da favela Quando chegar lá eu volto aí com o vídeo Nossa Enche fi, fuga Fuga, fuga, fuga Nossa senhora, velho Uma coisa é outra, cara Tô cheio de droga aqui, velho Esse carro tá cheio de droga Por que que tinha aqueles carros ali, velho Meu Deus Senta o pé, velho Senta o pé Cara, o cara era paisano, velho Carrinho branco, velho Não é que esse carro aqui seja muito rápido E aquele carro lento Eu vou ter que fazer uns cortes loucos aqui, velho Eu tô ouvindo a sirene ainda Tá ligado, aqui é o rei de chuva, velho Esse cara vai me pegar não Esse cara vai me pegar não Meu carro ele é muito ruim de fazer curma, tá ligado? Bom, meu carro não era pra ter feito isso Vou vir pra cá aí É, eu acho que... Tem pra desfistar a polícia, hein Eu não vejo ela mais não Desfistando bonitinho, rapá Nossa senhora, ele quase se fodeu agora, velho Eu vou continuar a estrada aqui, velho Eu vou continuar a estrada aqui, velho Eu vou continuar a minha reta aqui Provavelmente eles passaram direto Aquela porra ali era o que, cara? Será que era a polícia rodoviária, velho? Nossa senhora Caralho, eu só me fudendo, cara Porra, quase fui preso Lá na porra, onde... Lá na parada lá E do nada Eu também quase fui preso... Lá na estrada aqui, velho Cheio de droga dentro do carro Metei o pé daqui, velho Vou voltar lá pra casa lá Porque acho que dentro da casa eles não podem entrar, não Só comandado Agora só falta chegar na favela Tem a porra de uma polícia ali na porta Aí vai tomar no meu cu, velho Ah, o gráfico pode estar estranho pra vocês, cara O que eu esqueci de mudar? Antes o jogo tava crashando muito pra mim Eu tive que deixar o jogo no pior gráfico que tem, velho Aí eu acabei esquecendo de mudar Opa, opa Isso é bombeiro ou é polícia? Eu vou botar em mente o que isso é polícia E está lá na favela Ah, vou dar aquela... Vou passar aqui por cima Vou passar aqui por cima Vou passar aqui por cima e vou entrar lá na casa Vou deixar o carro lá em cima, velho Não vou ser nem um bestinha não, velho Você está louco? Vou botar a cara lá, tem um porra de policial lá Pra você ser preso assim Ó Achei que isso é polícia, mano Vamos tentar dar uma olhada. Acho que tem um lugar aqui que tá pra olhar, velho. Aí, vou deixar o carro aqui, velho. Vou descer essa porra na escadaria mesmo da favela. O fato é que eu não tô armado, velho. Não tem arma, não. Cheio de droga na mão. E vamos ver se a polícia que tá aqui, cara. Vou subir em cima de um telhado desse aqui, velho. Tem uns carinha ali. Deixa eu ver se tem alguém aí de perto da minha casa, ali embaixo. Não tem ninguém. Vamos aproveitar. É porque não dá pra saber se é policial ou se é os carros do bombeiro, cara. Os carros do bombeiro também tem. Na moral, velho, vocês vão ver muito passarem cantando de fundo aí, velho. Mas não tem como, não. Finge que é a natureza aí, velho. Pode ser que na sua casa não tenha muito passarem. Nunca ouvi o barulho de um passarem, mas eu vou ver esse vídeo todo, velho. Ah, caralho. Vou entrar na minha casa aqui, gente. Não tem nenhum carro da polícia, tá ligado? Vou entrar aqui. Entrei na casa, mano. Entrei na casa. Já venho aqui colocar. Cocaína, vou voltar 8. Colocar dinheiro seus, 380. E vou colocar folhinhas de maconha. É, é uma landa. Agora eu tenho que voltar lá em segundo o meu carro, velho. Tá, vamos aproveitar, cara. Vou aproveitar, vou ali em cima, rapidão. A gente vai voltar e vai lá na polícia civil, cara. Vê por que eles estão querendo empreender, tá ligado? Por que que esse filho da puta tá querendo vir atrás de mim? Caralho, velho. Esse porra não cala a boca, não. Aí, chegamos aqui na polícia. Vamos lá. Vamos ver se tem algum policial aqui. Olá, olá, bom dia. Tem alguém aí? Alô, alô? Alguém? Alô, alô? Opa! Qual é o policial? Ô, cidadão? Fala aí. Então, cara, tipo, esses dias eu fui abordado com a polícia e a polícia militar. Eles falaram que a polícia civil tava me procurando, cara. Eu queria saber por quê. Caralho, a gente precisa verificar nos registros. Porém, vamos tratar de outro assunto aqui agora, certo? Beleza, fala aí. Eu tava precisando falar com você mesmo. Venha até aqui na minha DP. Caralho, que porra que é que esses caras não querem falar comigo? Beleza. Ô, amigo, qual é o seu nome? Fala pra mim. Tonhão da Silva. Só um minuto, só um minuto. Tudo bem. Nossa, eu sou idiota. Eu não troquei a cor do carro, velho. Nossa, se a polícia não deveria falar que eu odeio fuga. É, o Tonhão, tá me ouvindo aí? Tô, tô ouvindo. Cara, me responde uma coisa. Rolou uma abordagem lá em cima, em Campinas, beleza? E foi informado que você tava junto, cara. Você tava junto lá. Não, eu não tava junto, né? Eu tava passando. Eu não conheço aquele pessoal que tava lá. Você não conhece ninguém que tava lá? Não. Não conheço ninguém que tava lá. Conhece o nome Igor? Não, eu não conheço nenhum Igor. Você sabe que se você mentir pra gente, eu posso te prender por um bom tempo, hein, cara? Tô ligado, mas eu tô falando a verdade. Eu não conheço nenhum Igor. Beleza, então fala pra mim o que é que você tava fazendo lá em cima. Sim, o meu carro tava lá em cima. Só que quando eu fui na direção dele, aí o policial me abordou. Aí, na hora que ele ia me abordar lá, o cara chegou com o carro, ele pegou e deu fuga lá o cara. Aí, eles foram atrás. Então, quem tá falando é o delegado adjunto dos Santos e eu tava em perseguição ao seu veículo nesse momento ali na BR. Você tava dando fuga. Você não parou. Eu não vi o carro do senhor, não, pô. O senhor tava atrás de mim? Eu tava descaracterizado, branco. Ah, mas aí como é que eu posso saber que era o senhor? Poxa. Descaracterizado da polícia civil. Eu mandei você parar, deu sinal para você parar, você não parou. Então, mas aí que tá aí, eu não vi você. É isso que eu tô te falando. Poxa. Descaracterizado, eu não te vi. É uma mentira da fuga. Pelo que consta, a gente pode indiciar. Indiciar, mas a gente só quer uma ajuda sua. A gente quer conseguir recuperar o indivíduo. Se você souber de qualquer rumo que ele deve ter pego, se puder ajudar a gente, você já tá limpando sua barra com a gente também. Ó, eu posso te dar uma dica, é que sempre o pessoal fica ali na favela, cara. Pronto, se você quiser me dar uma dica, a gente vai ajudar a gente, a gente também vai te ajudar. Ninguém vai ficar sabendo que você tá ajudando a gente e a gente também não vai chegar pra ninguém pra dizer que você tá aqui na delegacia ajudando a gente aqui. Porque ele tá com uma ocorrência grave, que a gente tem que conseguir pegar esse indivíduo hoje ainda. É, então, eu só posso te falar, cara. Você pode tentar, tipo, arrumar alguma coisinha lá na favela, cara. Porque os caras estão sempre lá. Beleza. É, fala pra mim uma coisa. Qual o veículo que o cara saiu lá? Se eu não me engano, foi um... Corsa, né? Acho que eu tava lá, eles chegaram em dois, se eu não me engano, tava dentro do carro. Não, indivíduos, peraí. Aí a polícia civil viu e foi atrás dele. Acho que era um Corsa aquilo lá. Era um Corsa, qual a cor, sabe a cor, algum tipo de tipo? Rapaz, eu não sei se era branco. Esse rapaz tava aí lá também, ó. Eles viram a cor do carro. Acho que era branco. Sim, eu sei, eu só quero confirmar os dados, cara. Ah, sim. Branco, beleza. Beleza. É, quanto ao seu... Quanto ao meu o quê? Beleza. É, quanto à sua solicitação aí pra saber se a polícia civil tá atrás de você. Ou fazer uma verificação, certo? Aham. Até porque se nós estivéssemos atrás de você, eu acho que você já teria sido pego. Tranquilo? Ui. Então, de antemão, pode... Você tá liberado aí, qualquer coisa, eu pego e mando uma mensagem pra você. Eu tenho o seu número no celular aqui, peguei no seu RG. Então, você vai ficar ciente e você vai ser chamado pra poder depor na delegacia. Beleza. Qualquer coisa, é só chamar aí. Vai lá, tá liberado. Obrigado. É, rapaz. Até que colou ali, desculpinho que eu dei do carro em verde. Rapaz, a polícia civil tá... Tá trinta, hein, cheio. Falou aí, falou aí. Olha, a skin tá toda branca ali, que eu falei com vocês. Meu jogo tá no normal aqui, velho. Então, ó. A parte que é preta tá branca, vai entender. No próximo vídeo já arrumo isso. Então, espero que você tenha gostado aí do vídeo. Ficou um pouco engraçado aí, velho. Então, deixa aquele bastante like aí pra ajudar, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu e falou!